Este homem de 35 anos, ele fez várias vítimas em cidade ocidental e possivelmente em outras cidades do entorno do DF. Ele já estava foragido. De acordo com a investigação, Ronaldo da Silva Conceição, de 35 anos, ele é apontado pela polícia civil como estuprador em série e também ladrão, ou seja, ele roubava as vítimas. A investigação apontou, Silvier, que ele estudava a rotina das vítimas e no momento da abordagem, amarrava um lençol na cabeça, colocava também uma camiseta para tentar enganar as vítimas e não deixar que elas conseguissem identificá-lo. A polícia, então, investigou este homem. Ele é suspeito de praticar vários crimes em cidade ocidental no entorno do DF. Silvier, aí, o que chama a atenção? A polícia conseguiu pedir a prisão preventiva deste homem aí, e só que ele estava foragido. Foi por ajuda da polícia do Pará que conseguiu localizar ele. Ou seja, este homem, o Ronaldo, o suspeito, estava lá em uma cidade do Pará. Vamos ouvir o que diz a delegada que investiga o caso. Após quase 30 dias de investigações, a polícia civil da cidade ocidental, em conjunto com a polícia civil de Marabá, conseguiu efetuar a prisão de Ronaldo da Silva Conceição, que é apontado como autor de vários crimes de estupro seguidos de roubo nessa cidade. Agora, estão sendo realizadas diligências para que ele seja recambiado para a cidade ocidental, para que ele possa responder por esses crimes e por outros que possam vir a ser noticiados pelas vítimas que possam ter ocorrido nessa época, tanto na cidade de Marabá como aqui também na cidade ocidental. Esse rapaz, ele entrava na casa das vítimas, violentava essas vítimas sexualmente na presença de criança e ainda agredia fisicamente e ainda conseguia torturar as vítimas após os fatos, pois ele levava o telefone celular dessas mulheres e mandava imagens do que ocorria e mandava imagens para as pessoas que faziam passos, os contatos do telefone dessa vítima, o que tornava esse crime mais ainda aterrorizante para essas vítimas.